Vamos falar sobre a CITEC, André Roncaglas e Wallace Moreira lá no Critique Podcast, falando sobre isso. Vamos ver. ... de vista de dinheiro que vai para as indústrias que são classificadas como indústrias verdes. Mas é todo um processo de requalificação de pessoas em direção a essas novas disciplinas que estão chegando. Então é uma mudança gigantesca na economia dos Estados Unidos, por exemplo. Quando a gente fala de política industrial, até esse nome é ruim. Porque ele remete a essa visão antiga de indústria, sendo que a indústria se transformou. A gente está falando de políticas de transformação produtiva. De você produzir, às vezes, até coisas iguais, só que de uma forma muito mais sofisticada, com muito mais tecnologia. Então, um ponto que o Wallace colocou aqui é tecnologia é respeito ao meio ambiente. Você precisa de tecnologia muito fina, muito sofisticada para não destruir. Para que você consiga produzir com a floresta em pé, com os nossos biomas em pé. Então, quando a gente está discutindo, por exemplo, fazer essa transformação verde da economia, é redesenhar toda a estrutura de empregos. É redesenhar toda a maneira de produzir, desde automóveis à energia, passando por vacinas, inclusive a soja, como produzir, fazer pecuária. Tudo isso vai ser transformado. Então, um exemplo que eu e o Wallace batalhamos muito ao longo do governo Bolsonaro, que foi a liquidação do CETEC, que é a nossa estatal produtora de chip, que ficou de uma maneira pejorativa, não entendo porquê, na chamada de estatal do chip do boi, sendo que fazer chip para rastrear o boi, acompanhar a população bovina, que é maior do que a população humana no país, é algo fundamental para você ganhar produtividade, prevenir doenças, saber para onde o boi está indo, rastrear a cadeia produtiva para que você não entre em barreiras fitossanitárias na hora de vender para outros países e assim por diante. Tudo isso é muito importante. E aí, o que a gente fez como país? O governo Bolsonaro fala assim, eu vou liquidar. Não é que ele vai vender, não é que ele vai transferir para o setor privado. Ele falou, não, não. Nós não temos vocação para fazer isso. Não tem. Não recebi a mensagem divina de que eu tenho vocação para produzir semicondutores, sendo que era a única empresa de semicondutores, uma febre que faz mesmo os chips na América Latina inteira. E aí o interessante foi que durante a pandemia, foi bem na hora que o CITEC mostrou o seu valor, que eles desenvolveram um sensor, olha que interessante, produzir sensor de gasolina em automóvel, a chip para rastrear negado e principalmente rastrear, por exemplo, pneus. Tinha um contrato com a Pirelli para fazer o rastreamento dos pneus da Pirelli em escala planetária. Foi liquidado, não conseguiu avançar porque estava em processo de liquidação. Mas o CITEC desenvolveu um sensor, um teste de vacina, de Covid, em que você verificava em pouquíssimos minutos, porque é um sensor, é um semicondutor ali, um circuito integrado, que ele verificava se você estava com o vírus ou não. Isso nunca foi para frente, porque a empresa estava sendo liquidada. Então a gente abriu mão de um ativo fantástico no meio de um momento crítico. E isso acho que fala, a respeito do que o Wallace está colocando aqui, de como a indústria é crítica, ela é literalmente um elemento crítico do desenvolvimento. Porque se você não sofisticar, você perde muitos níveis de análise, você perde muita sofisticação de análise dos problemas, que dirá da resolução deles, que também a gente fica à mercê do quê? De comprar pronto de fora. Então, Wallace, eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente, você que é um grande estudioso do setor de semicondutores, inclusive, full disclosure aqui, eu organizei um livro, que se chama Bidenomics nos Trópicos, com o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O Wallace é um dos autores, e a gente buscou justamente fazer a pergunta, se a gente pegasse o plano Biden, logo que ele começou o governo, e aplicasse aqui para o Brasil, como que a gente faria as adaptações para a nossa estrutura econômica, para os nossos desafios, de um esforço de reindustrialização, como o Biden está tentando representar lá nos Estados Unidos. E o Wallace escreveu o capítulo sobre semicondutores, sobre a indústria de semicondutores. E essa é uma indústria crítica. Então, acho que seria legal se você falasse um pouquinho dos seus estudos, e como que o MDIC está lidando com isso, por ser também uma tarefa de vários ministérios, não é de um único ministério, mas vocês, evidentemente, no MDIC estão encampando isso. E talvez, só para contribuir com a... não sei se é polêmico ou não, porque realmente eu não conheço a fundo esse tema, e é ótimo de elucidar, mas sempre que falam de semicondutores, umas pessoas falam que existe uma tal de CETEC, que tem riscos de fundos baixos, que falam, que algumas falam que vai fechar. Então, acho que é uma oportunidade para colocar o... Exatamente. É isso aí que ele está falando disso aí. Ah, então ótimo, perfeito. Desculpa, pessoal, eu estava no banheiro, não vi, o Tamir mandou a pergunta. Então, ótimo que foi trabalhado justamente isso. Boa. Primeiro assim, eu acho que é bom contextualizar. Boa, André, valeu. Aí, ele fez a pergunta. Vamos ver, vamos ver, pessoal. Vamos ver. Os semicondutores... O Brasil vem tentando desenvolver o setor de semicondutores, eu mostro isso lá nesse capítulo, desde os anos 70. Mas o setor de semicondutores, chips, passou a ser muito mais visível na crise da Covid. As pessoas começaram a perceber que isso estava no nosso cotidiano, na nossa vida, no celular, no carro, em tudo hoje. Se disseminou o uso dos semicondutores. E há uma corrida no mundo em dominar essa tecnologia. Tanto é que ela é tratada como uma política de soberania. Os Estados Unidos tratam as semicondutores, não à toa, tem o SHIP Act, uma lei de chips, de chip, com 52 bilhões de dólares de subsídios, subsídios, incentivos. Não é para as empresas investirem em outro país. É para quem quiser investir nos Estados Unidos. Para uma questão básica, o que aconteceu nos anos 90? Toda a cadeia produtiva de semicondutores, que a gente chama de front-end e back-end, ou seja, do que o André falou, que fabrica, que gera a propriedade intelectual, o design, que fabrica o SHIP e aqueles que encapsulam e que testam o SHIP. É a cadeia, de forma muito simplificada. Os países centrais, Estados Unidos, que é que domina essa cadeia, 50% da receita de semicondutores no mundo é dominada pelos Estados Unidos, deixou suas empresas investirem em outros países, em particular na China. Quando eles perceberam a proporção, viram que a China estava dominando essa tecnologia. E o cenário apertou. E esses países passaram a fortalecer suas cadeias produtivas. Em 2007... Só um parênteses. Nesse momento, você viu o liberalismo saindo da porta. Ele indo embora. Os Estados Unidos falando assim, liberalismo, tchau. Agora é a hora de mercantilismo. Agora é a hora de defender a nossa economia. Tanto que eles estão chamando de neomercantilismo. Que, na verdade, nem é novo. Os Estados Unidos nunca deixaram de praticar. A mão invisível foi embora. A mão invisível saiu andando sozinha, que nem na família Adams. Isso que a gente está falando, você me encontrou. Se for para carro elétrico, é 8 mil dólares para comprar um carro. Desde que tenha conteúdo nacional. Ou seja, carro importado não entra nesse benefício. Mas quando você falar da China... Mas vamos lá, deixa eu só... Tá, pode falar. Você está falando de Taiwan também? Taiwan está ali, mas Taiwan é algo específico. Hoje, a empresa que produz chip de 3 nanômetros, que é o menor chip que tem hoje, é a TSMC, que é uma empresa taiwanese. E o grande problema ali é o medo que as pessoas têm da China chegar lá, ocupar tudo e tchau, tomamos a empresa. Entendeu? Esse é um grande medo. Por isso que os Estados Unidos aplicou sanções, proibindo o mundo inteiro, o mundo inteiro de vender chips para a China. E os Estados Unidos podem fazer isso. Porque a propriedade intelectual da produção de chips pertence aos Estados Unidos. Isso é uma boa lição para aqueles que acham que o livre comércio funciona de forma como os livros de introdução à economia. que é uma beleza o mundo, dentro do livro de introdução à economia. É lindo aquilo ali. Eu acho maravilhoso. Eu sempre brinco. O liberalismo, estrito, senso, ele só funciona no livro de introdução à economia. Saiu dali, acabou. Acabou. Então, veja. E essa cadeia ficou muito em evidência. Em 2007, o Brasil dá um passo para fortalecer a cadeia produtiva de semicondutores. Estou dando saltos aqui históricos. E aí criou o programa de desenvolvimento, de estímulo ao desenvolvimento de semicondutores, que é o chamado PADIS, que é um programa de incentivos à inovação. E criou o CETEC, que é uma estatal, que foi pensada, como o André colocou, para ser uma fábiles, que fabrica o chip. Que fabrica o chip. Isso é importante, porque tem um vínculo com a universidade. Exato. Com a Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, ela foi pensada dentro desse ecossistema, em que você vincula os atores, governo, a universidade, e uma empresa. O que seria o Butantan para a parte de vacinas, mais ou menos? Mais ou menos. Mas para a semicondutores. Nessa linha de articulação de universidade, de setor empresarial. Só que tem uma questão. Semicondutores, no mundo inteiro é subsidiado. De acordo com a CIA, a Semiconductor Industry Association, a Associação Internacional... Não é a Central de Inteligência dos Estados Unidos. É a Associação Internacional da Indústria de Semicondutores. É CIA com S. Eles têm estudos que mostram que nos Estados Unidos, o subsídio ao setor de semicondutores chega quase a 20%, como proporção das receitas e de investimentos das empresas. Na Europa, 25%. Na Ásia, 35%. Na China, pode chegar até 40%, 45%. É um setor em que a maturação do investimento ultrapassa os 20 anos. Ou seja, você investir nos semicondutores não é você investir em qualquer coisa. É você poder ter prejuízos do ponto de vista contábil por muitos anos. Ou seja, eu não posso avaliar uma política voltada para a construção de uma empresa dessa natureza ou de inovação para um setor como uma avaliação contábil. Eu tenho que entender o ecossistema desse processo, o prazo de maturação, os riscos que isso envolve, as incertezas, os acertos e os erros. Então, o CETEC, ele teve interrupções, um volume de investimento que talvez não tenha sido adequado, uma estrutura adequada de vincular a política de compras para a empresa. O fato é que essa empresa ela entrou em liquidação, como o André mencionou, no governo Bolsonaro e nós suspendemos a liquidação da empresa. Nas primeiras medidas de ser tomada foi essa, suspendeu, ela não está mais num programa de desestatização. Ó, vamos lá, pessoal. Aqui, desculpa ter ficado em silêncio tanto o tempo do corte, tá? Tanto o tempo do corte. Mas é que eu queria realmente ouvir o que o Wallace tinha para falar. Esse aqui, ó, essa aqui é a nota da CETEC, que é a Associação dos Servidores da CETEC, né? Tá aqui, ó. Nota clara. Eles estão em campanha. Todo dia eles estão movimentando isso, porque, ó, há quase um mês depois de ter prorrogado mais uma vez a liquidação da CETEC, prorrogado, a previsão orçamentária do MCTI, que é aquilo que o Wallace está falando, para a CETEC em 2024, é menor que a apresentada na PLOA de 2023. Né? O que torna bem difícil reativar as atividades da empresa. Isso mostra que o Brasil ainda não está dando a correta relevância ao setor de semicondutores, comportamento oposto ao dos BRICS. Tá? E aí tem toda a nota. Ou seja, o Wallace está contextualizando o que é verdade ali, porque a CETEC, a AC CETEC, confirma que o governo Bolsonaro colocou em liquidação ela, né? E o governo Bolsonaro colocando em liquidação, esse governo Lula 3 está prevendo um orçamento menor do que um governo que colocou a CETEC em liquidação, como o Wallace está descrevendo ali. Né? Pô, muito obrigado para o Gag que fez a pergunta. Vamos continuar ouvindo aqui a resposta do Wallace e eu estou mandando aqui agora uma pergunta para complementar isso lá no aplicativo do Flow do NV que vai ser lida no programa. Beleza? É uma empresa 100% dependente, o que significa dizer que ela depende fundamentalmente de recurso público, não tem captação de fundo privado. E aí criamos um grupo de trabalho e eu acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, eu nunca conversei sobre isso, nenhuma entrevista falei sobre isso, é a primeira vez. Aqui é uma conversa, aqui é uma entrevista. O governo formou um grupo de trabalho em que está envolvida a Casa Civil, o Ministério da Ciência, da Tecnologia, da Informação, o MCTI, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Gestão e o MDIC. Por quê? Porque todos esses ministérios dialogam com essa temática. E aí nós formamos um GT, elaboramos um relatório para apresentar o diagnóstico real da empresa. Essa empresa tinha aproximadamente, se eu não estiver equivocado, 170 engenheiros altamente qualificados, hoje restam 70. o mais valioso que tínhamos perdemos uma boa parte. É difícil você formar um engenheiro especializado nesses semicondutores. Primeiro ponto. Segundo, ele é caro. Muito caro. Não é fácil você manter um engenheiro. Ele compete com uma fã. Imagina você, a China pagando milhões para você. Vem para aqui. Em dólar. Então, nós formamos e criamos, fizemos um relatório e concluímos agora recentemente, esse relatório. Esse relatório foi entregue ao governo e agora estamos numa fase decisória de como, o que fazer com essa empresa e considerando essa empresa estratégica. Considerando essa empresa e qual a viabilidade, a possibilidade em como é que ela pode existir. Se privada, se através de uma parceria estratégica, se através de uma joint venture. Enfim, está ali nesse relatório apresentado um relatório robusto em que vários especialistas corroboraram com isso, contribuíram e agora está na fase decisória. Esse é o caso do CETEC. Ao mesmo tempo, nós estamos concluindo uma medida provisória em que nós aprimoramos o PADIS. Por quê? o programa de desenvolvimento do setor de semicondutores, ele foi pensado em 2007. Nós estamos em 2023 em uma conjuntura completamente diferente em que a gente precisa dialogar com esses novos desafios e com essas novas... Mandei a pergunta, hein, mano? Vamos ter que ver até o final agora. ...as possibilidades, inclusive, geopolítica. O Brasil não tem contingência internacional. Então, nós podemos abrir diálogo com vários países na perspectiva de criar parcerias estratégicas em fortalecer o setor de semicondutores. O Chip Act, por exemplo, tem uma parte de recurso que é destinado a parcerias tecnológicas. Quando você fala parceria, você fala preferências comerciais? Não só comerciais, produtivas. Empresas que, por exemplo, no Brasil, nós temos aproximadamente 15 empresas, 10 empresas no que a gente chama de operando no back-end, encapsulamento e teste. Nós temos um ecossistema muito favorável para isso. Os Estados Unidos não têm interesse em levar o back-end para lá. Então, existe uma possibilidade e interesse de fazer parcerias para a gente amadurecer esse ecossistema e transitar na cadeia produtiva tendo em vista que é um setor de um volume de investimento muito alto, caro. É o setor hoje para as pessoas que estão nos acompanhando com maior volume de investimento como proporção de P&D, de pesquisa e desenvolvimento do mundo. É muito caro. A gente está falando aqui de investimentos em torno de bilhões, trilhões. Então, eu vou citar um exemplo para a gente ter clareza onde o Brasil pode chegar. Os Estados Unidos estão dando 52 bilhões de dólares de subsídios e incentivos. o PADIS é 700 milhões de reais por ano. Não dá nem 100 milhões de dólares. Então, a gente tem que ter clareza de que setor nós estamos falando, dos nossos recursos e aonde a gente pode chegar. É isso que a gente está dialogando, é isso que a gente está construindo e é isso que, de forma muito apropriada, estratégica, que o presidente Lula está viajando o mundo. O presidente Lula não faz turismo, não viaja porque quer. Na idade que ele está, ele viaja por uma questão estratégica. O Fragoso, ativei a monitorização lá. O Brasil tem várias janelas de oportunidade. É o momento de o presidente Lula mostrar que o Brasil voltou, o Brasil tem um projeto e nós precisamos de parcerias estratégicas para isso. E o setor de semicondutores é um deles. Vamos lá, agora é a parte da pergunta, viu pessoal? Mandei uma tréplica lá, vamos ver o que está rolando. O primeiro é o Butamir, meu cirista favorito. Ele que já participou inclusive algumas vezes do Flow News. Tem várias lives falando sobre o governo, sobre política, então vamos lá, vou ver a pergunta dele. Boa noite, complementando a pergunta do Geiger. A Ceitec emitiu uma nota dizendo que a previsão orçamentária do MCTI para a Ceitec em 2024 é menor que apresentada no PLOA de 2023. Não é contraditório o governo prever um orçamento menor que o governo Bozo? Que queria liquir, aí já começa a entrar nas questões, tem resto disso ou não? Não, não, não. Tá, mas acho que deu para entender, tipo, a contradição, é. Pode responder? Pode, pode. Para uma questão básica, é isso, o orçamento foi mantido em nível baixo porque precisa tomar uma decisão sobre qual que é o futuro do modelo de negócio do Ceitec. E isso está em um processo decisório. Enquanto em um processo decisório, os recursos destinados para a PELOA do próximo ano é o suficiente para manter a empresa viva. E aí, a partir do momento que... Você tem um plano e um projeto, aí você volta O governo decidir qual que vai ser o futuro da empresa através de uma parceria ou se retoma o investimento na empresa para buscar futuros parceiros, enfim, há uma infinidade de possibilidades, aí o governo vai ter que tomar uma decisão para o próximo orçamento, destinar recursos ou não, buscar parceiros estratégicos. Então, esse foi o motivo. Deixa eu só comentar aqui agora sobre o Wallace. Dois pontos que me chamaram a atenção na resposta dele. A primeira prova que o governo Lula não tem um projeto. Ok? Não tem um projeto. Na primeira parte da explicação, ele mostra como uma empresa de semicondutores e chips e semicondutores é extremamente importante no neodesvolvimento e neodesvolvimento do Brasil. E isso, até uma criança de 10 anos de idade já consegue perceber isso, que todos os materiais desenvolvidos que a gente usa no dia a dia usa chips e microchips. É impressionante que um governo não tem um plano para isso e agora está fazendo o plano durante querendo trocar a roda do carro com o carro em movimento. Ponto. Esse é o primeiro ponto muito importante que essa resposta deixa evidente. Segundo passo é o momento que ele fala que no próximo orçamento a gente vai aumentar o investimento e tal. O orçamento de 2024 já é o próximo. Então, o Bolsonaro tinha uma política de liquidação da empresa. Ele colocou um orçamento X. O Lula está fazendo esse governo esse ano e para o ano que vem prevendo um orçamento menor do que X. E X é um número que colocaram para liquidar a empresa. Isso é surreal. Isso é surreal. É o secretário de desenvolvimento do governo Lula que está respondendo a pergunta. Obrigado, André, pelo carinho de ter feito a pergunta na primeira parte e depois lido com carinho. Vamos ver o que o Juan Cagre vai falar agora. Complementar a empresa foi literalmente desmembrada. Então, eles criaram uma organização social onde eles deslocaram grande parte dos engenheiros e adivinha o que aconteceu? Chegou uma multinacional do setor e levou grande parte deles, que é a memória institucional da empresa. São os engenheiros e a gente tem o know-how para lidar com aquilo. Então, existe muitas vezes, eu acho que no entendimento da ala progressista, da política, a ideia de que se você coloca dinheiro no Estado, as coisas vão acontecendo porque tudo o que falta é dinheiro. E às vezes o que falta não é dinheiro. O problema é que não tem projeto, não tem plano, não existe o trajeto para você reconstruir. Então, no caso da CITEC, é óbvio, eu também estou ansioso para que volte esse projeto. A gente lutou arduamente durante o governo Bolsonaro para tentar conscientizar as pessoas quanto a isso, mas não é do nada. Então, tem que reconstruir, tem que trazer, repensar a empresa de novo, como vai acontecer. E aí, eu tenho certeza que o governo vai canalizar recursos para isso, mas eu queria só deixar um último traço. Nós estamos aqui discutindo a reconstrução da empresa. Isso não estava sendo discutido no governo anterior. Eu acho que essa... Isso aí é... Desculpa, isso aí é trazer espantalho, né, mano? E é sempre assim. E é sempre assim, mano. Na hora de passação de pano é assim. Foi uma pergunta direta e simples, mano. O orçamento de 2024, isso é a CCTEC que está lá colocando. Os caras estão lá colocando, os caras estão fazendo movimentação, sabe? Eles estão contando com a minha voz, do nada eles me acharam e estão contando com a minha voz e eu fiz lá a pergunta, usei minhas pontes para poder fazer a pergunta para o secretário de desenvolvimento responder. É simples, mano. O investimento do ano que vem vai ser menor do que deste ano de um governo que estava com um projeto de destruir a empresa. simples, mano. É só responder o porquê. Não responde o porquê que está menor. Vocês não responderam o que está menor. Aliás, vocês responderam o que não tem um projeto, o que para mim é grave. Fundo do coração que para mim é muito grave. Não vindo de você, Ron Caglia, mas vindo do Wallace. Porque é um secretário de desenvolvimento, ainda mais depois da fala de tamanha importância que ele deu para o sistema de microchips e chips, que eu concordo com aquilo. Então, a resposta agora é conflitante com o que ele estava dizendo agora há pouco. É envergonhoso para o governo. E agora, mano, não adianta trazer o espantalho do Bolsonaro. Não adianta trazer o espantalho do Bolsonaro porque o Bolsonaro justamente foi tirado para acabar com isso aí e não para gravar isso aí. A sociedade brasileira retirou o Bolsonaro para acabar com esse projeto que ele estava implantando e não para continuar gravando o projeto. Não é uma diferença que pode ser descartada assim de maneira leviana. Muito bom. Tem nada de leviano nisso. E aí, assim, do contexto, eu sei que ele não é bolsonarista, então, porque eu já ouvi alguns vídeos dele, então, acho que é muito mais uma pergunta porque ele tem interesse mesmo. É muito pertinente a preocupação, o interesse, porque é um setor estratégico, uma empresa relevante, estratégica, gera um debate acalorado em torno dela, e a gente tem tido muita prudência, cuidado com o andamento do trabalho e com a condução em relação ao CITEC. Bom, vai lá, Diego. Bom, então é por isso, mano, concluindo aqui o corte, tá, mano? É isso assim, é isso. O governo Lula, cada vez mais, está claro, está claro, é um governo que fala uma coisa, ele tem uma retórica e os seus representantes têm uma retórica, mas na prática não tem esse comportamento, a prática é o oposto, então ele tem uma retórica para um lado e um comportamento para o outro, é simples. Você quer saber como uma pessoa leva a coisa a sério? É quanto tempo e dinheiro ela coloca naquela coisa. A CITEC hoje e no ano que vem não é prioridade para o governo Lula e pelo orçamento é uma prioridade menor do que era o governo Bolsonaro que queria eliminar a empresa declaradamente. Então, eu não tenho o que falar, sabe, assim, pô, é legal, pô, é bonito, tá, o governo Lula, tá legal, oba, oba, mas, mano, desculpa, eu sou, mano, um trabalhador normal, eu acordo todo dia, eu ralo para pagar minhas contas, eu tenho meus BO e não é por isso que eu sou otário, não sou otário, mano, não sou otário e ninguém é otário, tem que parar com esse negócio de achar que os outros é otário, velho, é sério, muito bonito falar umas coisas e na prática fazer outras, é muito bonito, é mais para o Wallace isso, nem para o Ron Kager com isso e tal, porque o Ron Kager, já falei para vocês mais cedo que eu acho que ele está no meta de inocência mesmo, mano, está no meta de inocência, velho, tamo junto, pessoal.